Nossa dica de onde ficar aqui em Ritápolis é a pousada Novas Trilhas da Dona Marlene. Você fica como se estivesse na casa dela. São quatro apartamentos externos, todos com banheiros e tem também uma casa. Sim, eu tenho uma casa. Nessa casa é composta de três quartos e três banheiros, varanda e cozinha. Ela é completa? Completa. Muito legal. E você toma o café aqui na sala da casa dela e fica muito bem hospedado. Os quartos são simples, mas muito limpos, organizados. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Dona Marlene, convida o pessoal para vir aqui. Eu gostaria que todos que viessem aqui em Ritápolis, viessem aqui conhecer e hospedar na minha casa e na minha pousada. Eu trato mais minha casa que eu moro nela. Então é isso aí. Dona Marlene convidou. Você pode vir. Ritápolis, viessem aqui. Ritápolis, viessem aqui. Ritápolis, viessem aqui.